Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O loei e me retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem e ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com a longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tua estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Rehabitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tua estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Rehabitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tua estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Rehabitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Deus em nome do Senhor Jesus. São meia noite, meu Pai. Já se desponta um novo dia, meu Pai. Meu Deus, e viemos de novo, mais uma vez insistir, persistir pela vida, meu Deus. De cada inscrito, de cada inscrita do canal, orai sem cessar. Meu Deus, eu te peço que, neste momento, o Senhor venha com teu poder, meu Pai. Libertar, meu Pai, essa família, esse lar de todo o vício, as drogas, do alcoolismo. Meu Pai, esse filho, meu Pai, que já vendeu tudo nessa casa, para sustentar o seu vício, meu Deus. Ah, meu Deus, talvez, o filho, ou a filha desse amigo, dessa amiga, ele está preso por causa de um delito que ele cometeu, meu Pai. E o Pai e a mãe perguntam porquê. Porquê? Eu criei, eu dei tudo. Porquê que o meu filho fez isso? Porquê que ele e ela traíam minha confiança? Colocando o nome da nossa família na boca das outras pessoas. Ah, meu Pai, venha tomar as dores dessa mãe, desse pai, meu Pai, que o filho, ou a filha, se encontra preso. Ou do filho, desse amigo, dessa amiga, que se encontra, meu Deus, até mesmo em situação de rua. Oh, meu Pai, venha, meu Pai, aonde esse filho que está preso, essa filha, ou esse e essa que está em situação de rua. E os que estão no vício, meu Pai, que o Senhor venha de encontro deles agora, aonde eles estiverem, meu Pai. Que o seu Espírito, meu Pai, venha tocar no coração deles, meu Pai. E que eles venham voltar para casa, para o seu lar, para a companhia da sua família. E esse e essa que está preso, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Pai, que venha manifestar o seu poder, meu Pai. Lá no fórum, meu Pai, dessa cidade, e que ele e ela venha ser livre o mais rápido possível, meu Pai. Ainda, meu Pai, que teve uma sentença longa, alta, não importa, meu Pai, o Senhor é o Deus impossível. Então, faça acontecer isso, meu Pai, que esse Pai, essa mãe pede, meu Pai, a soltura do seu filho, da sua filha. Meu Deus, e também, que o Senhor possa abençoar os amigos, meu Pai, que casais, meu Pai, que vive em pé de guerra, vive com bate-boca, meu Pai, todo dia. Ah, meu Deus, e eles já não têm, meu Pai, aquele primeiro amor, meu Pai, do início, só vive brigando, só vive se agredindo, se xingando. Ah, meu Pai, que o Senhor venha abençoar essa casa, esse lar, meu Pai. Meu Deus, e esses que pediu pela vida financeira, porta aberta, emprego, meu Deus, vários empresários que chamaram a gente no zap, que de múltiplos milhões, hoje não tem nada, meu Pai, perderam tudo, até família. Que o Senhor venha tomar conta, meu Pai, abençoa, meu Pai, que eles venham voltar, meu Pai, para o mundo dos negócios, meu Pai, faturando 10, 20, 30, 100 vezes mais. E esses amigos, essas amigas também, que chamam do zap, meu Deus, pedindo o livramento da doença, meu Pai, da depressão, síndrome do pânico, meu Pai. Ah, meu Deus, são vários pedidos, várias queixas, o Senhor sabe quais são, mas estamos aqui todo dia citando, pedindo, meu Pai, porque nós cremos no Teu poder, cremos na resposta, meu Pai, porque não temos em quem recorrer a não ser o Senhor, meu Pai. Nós vamos pedir para quem aqui nessa terra, uma cura, uma libertação, para quem, meu Deus? Temos a quem recorrer, é só o Senhor e o Teu Espírito. Então, que o Senhor venha, meu Pai, aumentar a nossa confiança, a nossa esperança, para não desistirmos, meu Pai, de estar buscando, venha da Tua força, meu Pai. Fortalece essa amiga, essa amiga agora, para que ela venha ter força, meu Pai, de todo dia, acordar, meu Pai, e enxergar o Seu problema, o Seu pedido atendido, resolvido, meu Pai. Então, é o que eu te peço, desde já, e te agradeço, e que esse amigo, essa amiga, tenha uma noite abençoada, meu Pai, um sono tranquilo e leve, na companhia dos Teus anjos, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. meu amigo e minha amiga, como sempre, dizemos todos os dias, insistir, persistir, e jamais existir. Quanto menos você der por si, a bênção já vai estar aí, só, nossa, poxa, aconteceu. Vai ser tão natural, e é esse Deus que nós cremos, que vai manifestar. A Tua bênção, a Tua vitória, apenas creia. Você pode, você consegue, tudo você pode, naquele que te fortalece. Que todos tenham o sono abençoado, em nome de Jesus. Boa noite.